Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vim convidá-los a participarem da nossa live na próxima sexta-feira, dia 21 de dezembro, às 19h, como de costume. E nessa live aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, na nossa sala de aula. Eu vou contar um pouco da minha trajetória como professor e técnico em eletrônica. Vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo em assistência técnica, dando aula, algumas curiosidades também. Então nós vamos conversar um pouquinho e vou bater um papinho com vocês a respeito da minha experiência na área da eletrônica, como técnico e como professor de eletrônica também. Inclusive, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a todos aqueles que participaram da nossa rifa de Natal da Burgos Eletrônica. Eu já comprei aqui o equipamento, uma câmera de alta definição, como vocês estão vendo, essa câmera que eu estou usando aqui. E essa câmera eu vou passar a utilizá-la para a gente fazer lives. Eu vou melhorar mais ainda a qualidade do canal, né? Então a câmera foi um dos primeiros passos aí que nós demos para melhorar a qualidade da imagem e das nossas transmissões aqui nas nossas lives e nos nossos vídeos também, tá? Nessa sexta-feira nós vamos ter o sorteio da live da Burgos Eletrônica. Quem não comprou o número ainda pode comprar aqui na descrição do vídeo. O número custa R$5,00 se você comprar por depósito ou R$6,00 se você comprar por Paypal, PagSeguro, porque aí tem o custo da transação, né? Tem o custo da transação pelo método do cartão de crédito, tá? Então, na live da sexta-feira nós vamos fazer o sorteio. São sete prêmios que nós separamos aqui para vocês. Os prêmios são os seguintes, só para a gente recapitular. São seis multímetros e um microscópio eletrônico digital. Então aqui, ó, nós temos esse microscópio eletrônico... Opa, está de ponta cabeça. Então esse microscópio eletrônico com display... Opa, display LCD. Bem legal, imagem de alta definição. Muito legal para você ver os componentes minúsculos que tem nos aparelhos que utilizam SMD ou menores ainda, tá? Nós temos aqui os multímetros, são quatro multímetros digitais. Um deles é esse aqui, ó, é um multímetro que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Tem esse daqui, que é um multímetro True RMS, aquele multímetro pequenininho, tá? Tem esse multímetro aqui, que é um multímetro tipo caneta, que você segura ele na mão e você vê o resultado na sua mão, tá? Multímetro tipo caneta. Esse multímetro aqui é um multímetro que tem um osciloscópio até 200 kHz. Bem legal. O multímetro analógico da Minipa, que é esse aqui, ó, que tem escala de vezes 100K. E o outro multímetro, esse multímetro aqui, ó, é um multímetro da Proskit, tá? É um multímetro bem legal, ele tem um capacímetro inclusive, tá? Então esses prêmios aqui a gente vai sortear no dia 21, na live das 19 horas, tá? Então pessoal, quem não comprou ainda a rifa, quem já comprou eu agradeço imensamente, mesmo que não pôde comprar eu agradeço por dar like nos vídeos, por compartilhar os vídeos, tá? E assim nós vamos junto crescendo e melhorando a qualidade do canal da Burgos Eletrônica, tá? Porque é o seguinte, pessoal, eu gosto bastante de ensinar. Como eu não tô mais dando aula em sala de aula, de vez em quando eu faço treinamentos presenciais. Então, eu gosto bastante de dar aula, então eu me utilizo do canal também pra dar as minhas aulas e compartilhar uns conhecimentos de eletrônica que eu fui adquirindo ao longo dos meus anos de estudo, trabalho, dando aula, etc, tá? Inclusive eu gostaria de compartilhar um pouco dessa experiência com vocês na live dessa sexta-feira. Vou falar um pouquinho sobre a minha carreira como técnico em eletrônica, como professor de eletrônica, né? E algumas curiosidades que já aconteceram durante minha estada como técnico em assistências técnicas e também dando aula em escola de eletrônica. Tá, pessoal? Então, vocês estão convidados a participarem dessa live nessa sexta-feira e no final da live nós vamos sortear esses sete prêmios maravilhosos. E, ah, e daí nós vamos, depois nós vamos entrar em contato com os ganhadores e enviaremos os produtos até as suas residências ou aos seus trabalhos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por tudo, estão convidados. Por enquanto, deixem o like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado sempre que a gente coloca um vídeo novo ou sobre as nossas lives, que sempre realizamos às sextas-feiras às 19h. Tá, pessoal? Então, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.